Fala pessoal, aqui no Campinense o atacante Matheus Lagoa, de 27 anos, foi oficialmente apresentado. Ele falou sobre vários assuntos. A gente vai começar vendo o que ele falou sobre suas características e seu estilo de jogo. As minhas características são velocidade, o drible um para um e a finalização. Acredito que tem muito para agregar no grupo. Espero poder atuar na melhor maneira, fazer gols, que é o principal do atacante. No ano passado, o atleta foi vice-campeão jogando no Campeonato Catarinense pelo Camboriú. E trabalhou com o técnico Luan Carlos. Ele também comentou sobre como vai ser essa volta, esse retorno e trabalhar novamente com o técnico do Campinense. O professor Luan é um cara muito culto, muito gente boa. Eu trabalhei uma vez com ele no Camboriú. Foi super bom trabalhar com ele, aprendi muito. E quando ele me ligou, como eu falei antes, não hesitei. Realmente aceitei subir para o Nordeste, um clube do tamanho que é o Campinense. E é bom trabalhar com ele. Ele ganha o grupo, um cara que sabe trabalhar com os jogadores. E agora é desfrutar. Poder comprar a ideia dele para a gente alcançar os nossos objetivos. E para finalizar, o atacante também falou sobre a expectativa para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e o objetivo aí da Raposa em garantir o acesso para a Série C. A gente precisa de um voto de confiança. Precisa de um voto de confiança aí para poder mostrar o nosso trabalho e mostrar para que a gente veio em buscar o acesso, que é o tão sonhado acesso para o Campinense, e fazer o nosso melhor trabalho. Está aí a fala do novo atacante rubro-negro. Esperança de gols para a torcida raposeira. Com informações direto aqui do estádio Renatão, eu volto ao estúdio.